O Corinthians, a equipe aproveita a semana livre para treinar e se preparar para o confronto da próxima semana contra o Guarani do Paraguai em Assunção. O repórter Filipe Sboril esteve agora há pouco no CT Joaquim Grava acompanhando o treino do Timão. Mais um dia de treinamento no CT Joaquim Grava, o segundo depois do descanso do final de semana. Aliás, esse período de folga está sendo encarado como uma mini pré-temporada. Contando com hoje, serão oito dias para o primeiro confronto diante do Guarani do Paraguai, pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América. Ainda sem Renato Augusto e Elias que ficaram fazendo reforço muscular, o time começa a ser preparado pelo técnico Tite. E por falar no treinador corintiano, ele ficou sabendo que as expulsões de Emerson Sheik e Mendoza, a Comebol confirmou a denúncia aos dois atacantes. A renovação de contrato de Emerson Sheik e Guerreiro parecem estar bem encaminhadas. Principalmente a do peruano, que hoje treinou com os companheiros no gramado, com bola, depois de se recuperar de uma dengue. O centroavante espera o acerto de uma dívida de salários para depois negociar se fica ou não por aqui. Para acertar essa e outras dívidas, ainda esta semana, um empréstimo deve ser feito no valor de 15 milhões de reais. Um acordo entre a diretoria do Timão e os empresários do atacante Guerreiro estipulou que o clube tem até esta quinta-feira para acertar a renovação de contrato. Tem uma informação de que essa grana vai chegar, é uma grana por empréstimo, a garantia foi dada lá atrás pelo Andres, inclusive não causou muita estranha, mas o pessoal confia no Andres e o jogador, por uma circunstância, é diferente da gente. Falava disso, dessa relação de confiança que está acontecendo. Porque o jogador é o seguinte, ele não recebe o salário e fica pagando dívida, o cara, isso aí muitas das vezes, a maioria já cai na aplicação. Então, o Corinthians se comprometeu com esses jogadores que essa grana viria como se estivesse na aplicação. Então, confiando, o clima lá está legal nesse sentido, porque estão acreditando e apostando nesse empréstimo que deve chegar. É uma grana muito alta que vai chegar e o Corinthians precisa se adequar à realidade do mercado, né? Para resolver dois problemas, os salários atrasados e a renovação do Guerreiro. O sucesso do Corinthians passa pela renovação do Guerreiro. Não adianta resolver um e... E não tem nenhum outro jogador no mercado com as mesmas características e com a mesma qualidade do Guerreiro. Então, vocês dois são a favor da renovação do Guerreiro, hein? Não tem, claro, se discutir. Não tem outra situação. Não tem outra. E acho que até o próprio eleito quer a renovação. Criou-se até uma dúvida se quem estava com dengue era o Wagner Love ou o Guerreiro, pô. Não, quem está com dengue é o Guerreiro. O Wagner Love está mal mesmo. Não, e o time quer que o Guerreiro renove, apesar de ser um alto salário, o time quer porque ajuda todo mundo. Todo mundo quer um bom jogador do lado, né? Claro. Exatamente.